Precisa até dois kits de CP, velho. Beleza, fala, hein. Colin. Beleza! Colin, lindo forçado. Lindo forçado. Caramba, que beleza. Vai entrar forçado, pô. É Donkey Chopper. É, acabou, acabou. Voltamos. Já voltamos, voltamos. Fala, galera. Beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje é os highlights, são os melhores momentos das partidas profissionais de CS. Caso você curte esse quadro aqui no canal, não se esquece, se inscreve aqui no canal. Sua inscrição é muito importante para a evolução do mesmo aqui na plataforma. Seu like mostra para o YouTube que você curte demais esse estilo de conteúdo, fechou? Deixa de enrolação e vamos para o que importa. São os melhores momentos. Bora lá. É, 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 é. E é Rússia. É Rússia no pistol. Mata ele. Nossa, beleza, Skulls. Os dois estão na A. Está muito bem posicionado aí o Chopper. Veio numa, né, num pistol de segurança ali, entrada A, num timing um pouco diferente aí. Mas tem uma vantagem. Olha, olha, desconfia. Ah, aí. Isso, Caiduto. Vai embora, linda. Linda, Caiduto. Eles também já sabem onde estão os dois. O Skulls vai plantar. Caiduto, Caiduto. Essa batidinha, esse... Nossa, que melada. Aqui é nosso. Aqui é nosso. Nossa, deixa eu perder seu número. Caramba, sou um Tix tomou ali de bobo. Esse custo está muito posicionado, velho. É um cantinho maneiro, ó. Legal, legal. Toma? Legal. Legal. Legal, 1x0. 1x0. Beleza, 1x0 para nós. Titi e Maia, com os dois T-R-S. Olha isso. Olha, Alvinha, eu gostei. Hum, Tchelo já pegou o Donk moscando. O que você está fazendo, Donk? Está jogando contra o Brasil, pô. É melhor ficar ligeiro. Pô, primeira armada. Aí o Donk, né? Já se foi. Tem o Mamonas e o Roberto Carlos, é verdade. Mas isso aí está em aberto ainda, viu? Esse T-R-S Mamonas e o Roberto Carlos. Olha o Tchelo. Olha o Tchelo. Tchelo, cara. Ó. Primeira armada. Um teimou o Sede. O outro moscando. Nem viu de onde foi. Ai, olha o Tchelo. Ai, olha o Tchelo. Ele viu. Ele viu. Ele sabe onde estão os dois. Não, não pegou. Dois a um. Ai, 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 ai. Que pecado esse round, hein? Nossa, para roubar esse round. Caramba. E para as oitavas aí, que é um formato um pouco diferente aí, mas é isso, né? Tantinho. Boa, boa, boa. Muito legal. Olha o Trestini. Saiu uma killzinha ali, boa para o Cacerato. Magia que estava ligeiro, devolveu. Nossa, tá todo mundo da Spirit lá embaixo. Eles apostaram no Bombe Bay e nós também. Tá todo mundo lá embaixo, é. Legal. Ó, Molotovu achando que o plant, né? Faltou o som. O Tchelo caiu, 2x3, vira obrigação, terceiro aqui, ponto, velho. Terceiro ponto aqui, esse tipo de round. Ele tá vivo. Num jogo, mata-mata, seu pique, 3x2, boa plantada. Beleza, ô, mágica. Eles estão frios de grão, dá para ver, velho. Sim, velho, sim. Aí, por uma loucura, aconteceu. Donkey, o Homem chegou, hein? E de repente o Herói ganhou a descer, velho. A gente não esperava, velho. Nossa, o Yuri tá sendo massacrado ali, velho. Foi complicado, porque é lado. Bora falando. Bora falando. Muita smoke rolando, fica aquela confusão. Olha aí, ó, fica aquela confusão. O Chopper consegue aqui. O Cacerato também, mas tomou ali, né? Bastante dano. Já tem MPFuse chegando por trás. Muito mal pedido, olha aí, ó. Ó. Nossa. Deu um olêzinho. Mas ele vai fazer a leitura aqui pelo telhado. Os antigos jogador muito inteligente, velho. Olha lá, ele vai fazer a leitura. Fazer a leitura agora, ó. Fez a leitura. Não fez a leitura. Passou. Vai ter o plantezinho, olha aí, ó. Planta aí pra nós, Cacerato. Você é muito espertinho, Scurso. Cara, o Scurso é bom ali nessa casa, garoto. Ó. Beleza. Ai, essa diva pegou. Hoje tem. Nossa, essa HEzinha. Nossa. Legal. A HE bateu longe. Valeu, valeu o plant. Valeu. Valeu o plant. Muito mal pedido, velho. Muito mal pedido. Quebra do 12, né? É. Quebra do 12. Normalmente o quebra é 16, 8, né? Quartas é 8, oitavas é 16. Mas eu sempre fico com a nomenclatura, tá ligado? O que vem antes das oitavas de final, né? Tiro. Beleza, Tielo. 3x2. De novo aí, ó. Oportunidade boa. Oportunidade boa. São três kills aí pra nós. Duas pra eles. 38 segundos aí. Ah, eles fizeram alguma coisa também no feed, né? Legal, legal. A gente nunca mais precisa acertar o horário, né? Sim. Ó o cara ali. Ó, ó, ó. Ó, ó. Ó, tô. Beleza. Na roda, na roda, na roda, na roda, na roda, na roda. Você ouviu. Opa, abriu oportunidade aí. Ah, Tiro, tá sambante, hein, Tiro? Muito legal. Sambante. Tá sambando ali, né, Tiro? Tá sambando. Tá, porra. Tá perdido, Donk. Caramba, 3x5. O Donk ainda tem que ir pra achar alguma coisa. Que esposa é esse? Já não vai guardar? Que beleza. O cara tá sambando. É. Olha, Júlio. 5x4 tirando todas as armas. Todas as armas, 5x4, quebrado, quebrado. Aprender a Petit. Se eu ficar vendo também, aí, 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 é cedo. O chat Petit. O chat tá charupando, já acaba logo com esse pedido do chat. Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí. Pega isso aí. Que isso, Tiro? Tiro a 5x5, aí. Já curta por mim, Júlio. Aí. Esperando 46, né, segundos. Último round do primeiro tempo. Hum, nossa. E o Chopper, duas vezes. Olha aí, o Chopper. Então, 2x6. Vira 6x6 ainda. Vai salvando aí um pouco do primeiro tempo da Spirit E o Chopper. Que galera, vira 6x6. 28 segundos, é só o Cacerato. Deve pegar o Chopper de lado. Ih. Cacerato. Cacerato. Ai. É, o Dunk, ele vem mordendo, né? É uma brincadeira com o Block, eu dei. Vamos levar esse pistãozinho. Vamos levar. Mas vamos pedir. Vamos levar esse pistãozinho aí, ó. Pode mentalizar aí. Ai, 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 ai. Cuidado aí, professor. Ah, falenzão. Segundo, né? Segundo tempo. Pai, tchau. Primeiro mapa. Gelo. Ai, não pega mais kill. Aí, se não encaixou a primeira, vai só desandando. Complicou o round, não tem kit, não tem nada. Uma killzinha pro time da Spirit E-4 ali, né? Plantada com direita ali, é smoke, né? É, esse é. Não tem kit. Não tem kit. Se o chat do YouTube tivesse pedido, ia ter sido diferente aí, velho. Chat a 6. Chat a 6. Ó, Lima, eu não quero te botar numa situação constrangedora, nem nada disso. Fala. Eu sou do tempo. Bora, Fallen. E tinha, às vezes, até dois kits de CD, velho. Beleza, Fallen. Beleza, Fallen. Lindo forçado. Lindo forçado. Caramba, que beleza. Vai entrar forçado, pô. É Donkey Chopper. É, acabou, acabou. Ganho. Aqui deu. Voltamos. Já, voltamos, voltamos. 7x7. Ele ficou estrenfando a porta, ficou, velho, charopando os caras, matou o cara que veio cobrar ele, velho. PUNK. Cuidado. Caiu o Skulls. Tiro. Caiu o Fallen. Caiu também o carcerado. Meu Deus, olha o round que a gente perde. Porra. Vai ter que guardar, vai ter que guardar. Round amargo aqui, Tech Nine. Vai ter que guardar, guarda. Oportunidade aí de quebrar os caras. Beleza. Nossa, o cello ficou com 4... Nossa, pegaram o cello. Sabem do Yuri, velho. É uma arminha só, eu... Não sabem. Agora sabem. Ai, 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 ai. Agora eu não sei se é eco, não sei o que que é, velho. Ai, 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 azedor. Então eu não sei se é eco, não sei o que que é. Azedor, rapaz. Olha o donk. Legal. Sai, Yuri. Ai, caiu pro segundo ali. O carcerado tá esperando. Skulls consegue boa kill. Bastante gente no ar. Linda. O Pate X2. Agora é, né, sossegar no round. Linda, linda. Aqui já vamos ver. Aqui é uma 11 a 9. Calma, gente. Calma. Aqui pode ser 11 a 9. Vai ficar gastando tempo. Agora é hora de, né, de um corte. Isso é louco. Um de HP. Ai, ai. Meu Deus. Meu Deus. Beleza. Que sorte ainda, hein, que a gente deu. Beleza. Caraca. Não estar com um de HP, Tigrão. Depende de pega. Que coisa, rapaziada, porra. Skulls. Ai, ai, ai. Beleza, Yuri. Legal, legal, legal. Valeu, valeu. 2x2. Ó, ó. Ó. Ele tá ligeiro. Ah. Como que o Chopper... Por que que ele faz isso comigo, Chopper? 16 kills. Mas acho que ele escutou o Fallen ficando, velho. Não, mas por que que ele... Ele não jogou. Ele sabe que as portas atrás, né, o cara vai ter que fazer barulho ou pelo vidro ou pela porta, então ele fica de costas pra ela, tá ali de fora, sabe que... Ó lá. Agora. Ó, se o Chopper entregar muito. Aí. Ah, ele brinca muito. Ó lá, ó. Ó. Brincou demais. Que bom jogado, tio. É, o Kerrigan rosto, tigrão. Mas são momentos, edições de momentos ali, velho. Nove, Fúria, azedou. Aí o Skulls já deu uma avançadinha. É Map Point pro time da Spirit. Pô, aqui é essa nu que vai ficar um gostinho de que dava muito, velho. Porra, que mais. Nossa. Caramba, vana. Gostou azedo na boca, velho. Caraca, deu o HS ainda. Ainda deu o HS, mas foi. Pega, galera. Aqui. Aqui azedou. Aqui azedou. Aqui, aqui. Não dá pra falar que foi um pecado, né? Mas que pecado, velho. Pô, era um mapa aí que... Está cansado de abrir sua CS e jogar sem nenhum skin, né? É caro, eu sei. Mas muita calma nessa hora, meu amigo. Eu vou te ajudar. Esqueça de abrir caixas na Valve e abra agora mesmo a sua primeira caixa no CS Go Fest. De graça, utilizando meu link abaixo. Site justo e mais antigo no mercado de skins. Um lugar perfeito para conseguir sua nova skin. Abre suas caixas e troque até aquelas skins que você não curte mais no seu inventário. Lembrando que é apenas para maiores de 18 anos. E faça tudo com bastante responsabilidade. E aí, curtiu de verdade? Então utilize meu cupom ALIARTS. E além de ajudar o canal, você ainda ganha 10% de bônus no seu depósito. Não. Até agora, filho. Furi? Esse japonês tá legal. Legal. Treida, 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 treida. Bora, agora. C4 é nosso, C4 é nosso. Treida. Não precisa ir buscar o cara, não. Aí, não precisa ir buscar os caras, não, velho. C4 tá aqui na nossa mira. Legal, linda, Tchelo. Vamos. 1x0. Calma. Torcedores, calma. Você te ajuda demais. Torcedores, calma. Torcedores. Caramba. Calma. Nossa, Zedor. Caiu. É 2x0. Ainda tem, né? No meio ali do mapa. Guardou. Eles vieram por esse double down. Ali nos pretos da rotação. Temos que ter paciência e guardar aqui também, velho. Guarda, o mapa é CT. Existia. Ainda existe, né? Não vamos jogar a toalha. Queima, queima, queima. Legal. Foi o que é nossa. A gente tá existindo aí um mundo, velho. A gente tem que pegar, achar esse momento certo. Quando, né? Esse momento chegar, aproveitar todas as oportunidades. Ainda dá, velho. 6x2. Às vezes é o que eu falo. Esse mapa aí, às vezes, tá 7x1. 8x2. E você ainda tá no jogo, velho. Dá pra trazer ainda, né? 3, 4 pontinhos aqui. Fazer o pistol. Fala, empregou uma ativa lá. Com um TRzinho bom. Esse mapa é TR, velho. Eu já vi jogo mais difícil. Eu já vi jogo mais difícil. Em que a bala não encaixa. Em que nada dá certo. Tá 6x3 agora. Vamos na calma, galera. Na final. Só pra ganhar na cesta. A gota d'água é a perseverança. Aí, ó. Né. Dispulso. Queima. Beleza. Foi o cacerato ali, né? Boa kill também. 5x3. É aquilo, ó. De repente, fúria 3. Aqui tem um 5x3. Isso vai ficar fúria 4. Ih, pô. E é jogo. O Brasil nem playoff joga direito. Não joga nem arena. Isso aqui é título. O dia que o Brasil voltar a jogar numa arena, assim. Em um campeonato. Tirece. Eu vou ficar feliz. Aí, se eles não começarem a ganhar. Na última Pro League, tava assim, pô. Gó de liminha. Trazendo a noção de proporcionalidade. Não joga, né? É. Oi, Yuri. Aí, ó. Que da hora. Tá tendo outro tiro. Tá tendo trocação. Torcedores, calma. Essa é a mensagem. Ai. Pega ele. Ah, Tio. Perco 6 de HP. 5 de HP. Aí, o cacerato foi dar uma avançadinha. Tem ainda, né? O Yuri esperando aqui essa entrada dos antigos. Tá todo mundo. Tá todo mundo aqui. Todo mundo se viu. Ó. De novo? Você pega o céuzinho? Linda, linda. Que tiro bonito, hein? Que tiro bonito, professor. Tá na dúvida aí. Pegou a C4, inclusive, né? Tá na dúvida se vem alguém pelo meio. Vai passando o tempo. Nossa. Nossa, ele saiu das... Ele saiu ali pela smoke, né? O cello vindo por trás. Bomba agora plantada. Tem pelas costas. O tiro vai abrir ali, mirando de AW. É muito difícil essa kill ali pro cello. Agora é 1x2. Só o cello com o tiro mirando ali, cravado nele, ó. Já viu. Já viu a ponta da arma. É, 7x4. Boa, esse round era nosso, velho. Certo? Mano, nossa build não é ruim, igual. Mas a gente não tem almas. Ahn... Calma. Legal. Nossa, ainda um tiro devolveu? Fascismo. Será que mata... Ai... Hum... Bombe... Ah, é deles. Cara, mais uma vez, velho. 4 de CT não tá ruim, né? É um placar... É normal. É fazer o pistol. 4 de CT poderia ser mais, não foi. Mas é isso. Skulls aí, né? Olhando, você ainda vai ter o lurker. Vai ter que ir ao último round. Eu... Você agora que tá entendendo bastante de MOBA, Tigrão, eu fico com a impressão que é uma parada... É... Se você não tem muita ligação, né? Tchelo. Olha aí que beleza. Olha que beleza. Ah, já tá a partida agora... Ué... Meu Deus, Chopper! Tchôper é bom, velho. O Chopper é bom, mas dá, né, TV? Mano, ele é o... se bobear, velho, o segundo carry gun mais carry gun, velho. O Apex, ele é o melhor carry gun de bala. Mas eu acho que o... Tchôper, ele... Mas ele... Como é que eu posso dizer? Ele é... Mano, ele é o substituto direto. Ele é muito querido. E ele bota uns cogumelinhos. Ele tá com uma zarabatana, tá ligado? Ele é... Eu já não curto ele, então. É, então. Porque isso aí é a mesma coisa quando... Espera aí. Opa! Carcerato! Pega ele. Não, não pega aí. Eu sou um tico. Ué, ué, ué. 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 Não pode... Olha lá. Deixa que eu me viro aqui. Essa aqui. Don't kill Fallen. Don't kill Fallen. Ó. Meu Deus. Caramba, que movimentação ex-guia, né? Calma. Skulls. Não dá mais tempo. Ah, que muito curioso. É o cara, na moral. Caramba, velho. A gente ganha o pi... Ah, beleza, Tchelo. Nossa, foi difícil aqui. Porque eu tava quase saindo a segunda kill do Chopper. Ficou com pouca vida, mas é 4x4, cara. Abriu aí uns 4x5, ó. Ai, quase. Três! Três de HP o Donkey. Isso! Isso! Boa! Boa! É, mas o timing não foi, né? Legal. Molotov já foi pro espaço. Já foi tudo pro espaço. E agora chegou 4 malucos no bombear, velho. Será? Tá show, McEwan. Cadê nosso retrovisor? Cadê nosso retrovisor? Meu Deus! Toma, retrovisor! Nossa, a W tá aí. Volta, volta, volta. Volta, 30 segundos. Nossa, Luiz Kuzo, pode tomar por... Passa, passa isso. Vai querer correr, ó. Isso. Passa, 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 passa. Beleza. 9x8, rapaziada. Eu falei que tá cravado. Ah! O timing! Timing! Puta hora, velho. Esse jogo tá... Boa, boa, boa. Te pego na esquina. Eu, Caterato! Ó, ó. Ó, vai chamando toda atenção. Ué? Estão esperando o Chelo atrás da Smoke. Queimou. Ai, senhor, faz comigo. Olha, um giro. Cozonti, que estava esperando o Chelo. Pollen. Pollen. Tudo na mão dele. Eita, valeu, 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 valeu. 10x9. Valeu, 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 valeu. Muito mal pedido aí pelo chat do YouTube. Ó. Caramba, o Zontix vai devolvendo agora. Cadê o Datena pra acabar com essa Spin? Se não vai na bala, vai na cadeira. É. Toma, o primeiro. Ah, 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 ah. Aqui a gente vai ter que fazer que nem o Datena. Levanta lá e dá uma cadeirada neles. Porque na... E aí, o time da Spirit vem com uma apostinha, né, velho. Agora vai, agora vai, hein. Agora vai pra essa... Agora vai. Agora vai. Agora vai. Agora vai. Agora vai. Agora vai. Come ele, não deixa ele acertar. Deixa ele tirar. Peguei, peguei, peguei. Boa, boa, boa. Pô, Bambi é nosso, Bambi é nosso. Bambi é nosso. Pode, pode. Guarda, Spirit. Guarda. Olha só. Aí. Mas já tá, já tá no pim, pim, pim. Aí. Já tá no pim, pim, pim. Peguei ele. Aí, ó. Beleza. Valeu demais. A gente tá com a cara com a cabeça. A gente tá com a informação, velho. Ficou com a informação, velho. O Dom que tá girando, né. Beleza. Cacerato. 20 segundos, 20 segundos. Já esparrou. Já esparrou tudo que aí, né. Pode ser um problemão. Pode ser um problemão. Já esparrou tudo que aí, né. Que evidentemente. Dolando. Nossa, que milagre. Que milagre. Não ouviram. Hoje tem, hoje tem. Hoje tem. Ué, ele vai direto Ai, caramba É com a vida, tá ligado? São dois match points Dois match points aí Fuck! Cara É quase um match point de grão É um match point, ó É um match pointzinho, rapaziada Eu queria pelo menos esse OTzinho aí, né? Queria pelo menos um terceiro mapa aqui Que o confronto tá bom O Nuke foi um mapa legal Olha aí, né? Estamos chegando no vigésimo terceiro round Podendo chegar no último round Do segundo mapa aí Confronto bacana, velho Quem ganhar daqui enfrenta a Imperial amanhã Nas oitavas Amanhã já temos aí Sim, é ruim, vambora, vambora Estejam aí Pra mim, BR e Heroic, velho Quem perder esse jogo aí é maluco Olha a entradinha aqui, ó Legal, o KS vendeu Legal Legal Provavelmente o split vai guardar agora, né? Isso E aí no caso são dois match points, né? Fallen Fallen tá loucão Legal Caramba, que pressão Legal Pressão colocada aqui do professor pra fazer esse domínio, né? Legal, é a mesma tática Ai, mas o Tio É a mesma tática? Não Ficou com a T2 Tem que achar isso aqui nos antiques Tem que achar isso aqui nos antiques Tem que achar isso aqui nos antiques Aparecia que a tática é entrar Entrou o Chopper aí Salvando os caras, velho Parecia muito que a tática é entrar, galera E aí, gostou dos melhores momentos de hoje? Não se esquece As estatísticas estão aqui pra você analisar Pausa o vídeo caso você queira ver E acompanhar tudo certinho Sua inscrição e seu like aqui embaixo É muito importante pra evolução do canal Te vejo no próximo vídeo Fui Tchau